A partir de agora, programa Alô Comunidade, o dia a dia das associações de bairro, a pauta que vem das rádios comunitárias, a notícia de interesse de nossas comunidades que não sai na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade, um programa da Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária, Abraço e Sociedade Cultural Pós Nova República. Alô Comunidade Eu sou Dalmo Oliveira e fico com vocês até às 15 horas fazendo a programação mais alternativa do Rádio AM da Paraíba, no programa Alô Comunidade de hoje, dia 24 de março de 2012. Uma boa tarde para a minha companheira Adriana Felizardo. Boa tarde, Dalmo Oliveira. Boa tarde, ouvinte. E boa tarde, Arnô Delano. E boa tarde a você que está sintonizado na Tabajara AM e nas rádios comunitárias Zumbi dos Palmares, Acauã de Aparecida, Independente do Timbó, Rainha de Itabaiana, Vale do Paraíba, Rádio Lagoa FM, Araçá de Mari e Voz Popular da Comunidade São Rafael. Beleza, agora são duas horas mais dois minutinhos. Olha, o Alô Comunidade de hoje, Adriana, tem uma programação também bastante especial. Nós estamos esperando daqui a pouco no estúdio, ao vivo, o músico pessoense tabaianense Adeildo Vieira. Ele, que vem falar hoje aqui no programa sobre uma experiência inusitada que ele realizou há alguns meses atrás, numa viagem especial para o continente africano. Então, ele vem, Adeildo vem falar um pouco sobre essa aventura na África. Ele, juntamente com um grupo aqui, um grupo ligado ao Vante, que é da Tribo Etnos. Então, os dois, estamos esperando os dois daqui a pouco nos estúdios da Tabajara M, para estar falando de como foi essa parceria entre a música paraibana e a música africana. Os nossos irmãos africanos que receberam esse grupo num projeto aí de intercâmbio cultural, né, entre o continente americano e o continente africano. Então, daqui a pouco você fica sintonizado e para ouvir essa entrevista especial com o nosso Adeildo Vieira. Temos também hoje no programa entrevistas e sonoras com o Ivan Santos, do Centro Cultural Luiz Freire, lá de Olinda. Ivan, que é um dos batalhadores aí pela democratização da comunicação ali no vizinho estado de Pernambuco. Ele vai falar um pouco da experiência aí do Centro Cultural Luiz Freire na batalha ali pela democratização da comunicação na região metropolitana de Recife e Olinda. Tem também o Gilberto Rios, Gilberto Rios, que é da Fenatrec, que é uma federação que reúne pessoal de TVs públicas e também de rádios públicas, né. Essas duas pessoas estiveram naquele evento, Adriana, que ocorreu mês passado no Recife sobre o direito à comunicação e nós pegamos, colhemos sonoras com essas duas autoridades aí no assunto e daqui a pouco a gente vai estar soltando esse material. Também no programa de hoje nós teremos uma entrevista exclusiva que a companheira Fabiana Veloso realizou ontem. Ontem à noite, num evento realizado pelo Sindicato dos Trabalhadores ali da antiga Escola Técnica, teve uma palestra inaugural do Congresso Extraordinário do Sintef-PB, né, que é o Sindicato dos Trabalhadores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica da Paraíba, numa palestra de abertura com o professor José Francisco de Melo Neto. Ele falou sobre ética, gestão pública e práticas sindicais e a Fabiana coletou então uma sonora com o Zé Neto e daqui a pouco a gente está divulgando esse material para os amigos aqui do Alô Comunidade. Pois é, e registrar também a presença da nossa companheirinha Joana, que é a filha do companheiro Dalmo, que está aqui com a gente nos estúdios. E também você ouvinte pode ligar para cá, já pode ligar o sorteio de um boné colorido hoje, liga para o 32 18 79 28 e você vai estar concorrendo aí a um boné muito bonito, de algodão colorido. E também você pode mandar torpedos para o celular 96650161 Dalmo Oliveira e Adriana Felizardo 88 21 85 34. Beleza, é isso aí, vamos aproveitar que o programa é ao vivo mais uma vez hoje e pode ligar para cá, também tem o 3214 77 97 que é o telefone do nosso estúdio para fazer a sua participação com o recado da sua comunidade, do seu sindicato e da sua entidade de base aí nas várias comunidades aqui do estado da Paraíba. Agora são duas horas mais seis minutinhos. Adriana, tem notícia aí? Tem notícia sim. Música Casa de Bamba. O ateliê multicultural Elionei Gomes promove neste fim de semana a última noite de samba da terceira temporada da Casa de Bamba. Projeto de samba de mesa e na programação o grupo parceiros do samba com Benê, Amaral, Bamba e Carlos Moura se apresenta no ateliê. A noite ainda conta com a presença, apresentação do clube de samba de mesa. O projeto Casa de Bamba acontece no sábado 24, é hoje né, a partir das 17 horas. Beleza, essa é a programação ali do ateliê do Nai, que fica ali na ladeira da Borborema, do lado da Igreja Matriz aqui em João Pessoa e tem oferecido uma programação especial, principalmente com muito samba, música de raiz. E é uma ótima pedida para hoje à noite ali no espaço do companheiro, do artista plástico, Nai Gomes, que abriu sua casa, abriu seu espaço para as manifestações musicais e culturais aqui de João Pessoa. Agora são 14 horas mais sete minutos. Delano, vamos soltar então a primeira sonora, né, enquanto chegam nossos convidados. Vamos chamar a sonora do Ivan Santos, ele é do Centro Cultural Luiz Freire, lá de Olinda, e falou um pouco do processo de luta pela democratização da comunicação no nosso estado vizinho aí em Pernambuco, Ivan Santos, no Alô Comunidade. Os direitos humanos, eles são interdependentes, eles são universais, eles são indivisíveis. Então não tem como você trabalhar um direito se você não trabalha o outro. Uma comunidade que tem muito investimento em saúde, em médico, em hospital, em remédio, mas não tem investimento em educação, não tem investimento em segurança, não tem investimento em alimentação, em transporte, moradia, não tem nenhum direito à saúde garantido. E é preciso que a gente perceba de uma vez por todas que a comunicação é um direito. Sem a comunicação não tem saúde. Quem não se expressa não tem suas demandas ouvidas por quem tem que ouvir suas demandas. Então se a gente não tem liberdade para falar o que quer, e não só, se a gente não tem liberdade para falar o que quer, e para fazer com que essa nossa mensagem chegue a quem precisa chegar, seja através de rádio, seja através de televisão, seja através de jornal, seja através da internet, nós não vamos ter nenhum dos nossos direitos garantidos. Então é fundamental que de uma vez por todas a sociedade compreenda que a comunicação é um direito humano e que, como todos os outros direitos, precisa das políticas públicas necessárias para que ele seja realmente efetivado para todo mundo. Bom, dentro dessa dinâmica de liberdade de expressão, inclui o debate para a abertura de TVs e rádios comunitárias? Sim. A legislação brasileira no que diz respeito a rádios comunitárias, ela é ridícula. Não existe legislação para a TV comunitária, por exemplo, em Canal Aberto. Eu só tenho legislação para a TV comunitária para quem tem TV a cabo. E é isso que você deixa a maioria das comunidades que não tem TV a cabo de fora desse processo. A legislação de rádios comunitárias é outra legislação ridícula. É uma legislação que praticamente impede as rádios comunitárias de funcionarem. Então, dentro de um novo marco regulatório, dentro de um novo conjunto de regras e leis para a comunicação do Brasil, a gente precisa perceber que é fundamental que haja canais de TV comunitárias em Canal Aberto. A gente acha que é fundamental que haja rádios comunitárias e não precisa... Vamos parar com essa coisa de rádio comunitária tem que ser pequena, pobre e pouca. Rádio comunitária tem que ser muita. Rádio comunitária tem que ter recurso para trabalhar. Rádio comunitária precisa ser em todo canto, precisa ser grande, precisa envolver realmente a comunidade. Não tem dono. TV comunitária não tem dono, rádio comunitária não tem dono. São esses mecanismos que podem fazer um sistema realmente público, em que todo mundo tem acesso à comunicação, não só para escolher o que está assistindo, não só para escolher o que está ouvindo, mas com a oportunidade de participar ativamente desse processo. Bom, vocês junto com o João Brante e Ricardo Melo criaram o cordel da regulamentação. Qual o objetivo foi fazer com que esse debate se tornasse, tivesse uma linguagem mais popular? O objetivo foi a minha mãe. A gente que trabalha o direito à comunicação, a gente tem sempre uma dificuldade muito grande. Por incrível que pareça, ou casa de Ferreira e espetipal, os nossos temas, por não serem muito popularizados, eles muitas vezes são muito difíceis de ser dialogados com a população. Essa é uma dificuldade histórica nossa. A gente está falando de rádio comunitária, espectro eletromagnético, concessão pública, eles são termos que não estão no linguajado do nosso dia a dia. Então a gente sentia a necessidade de se ter uma ferramenta, uma maneira de se comunicar melhor, para que todo mundo compreenda a necessidade de um marco regulatório. E aí o João Brante me desafiou com esse mote, que é a peleja do marco regulatório e concessão pública na terra dos coronéis eletrônicos, para que, porque eu sou nordestino, porque eu gosto de escrever, porque eu gosto da literatura de cordel, a gente trazer através dessa linguagem, que é a linguagem de cordel, é uma linguagem de verso, é uma linguagem que está no nosso DNA, no DNA do Nordeste, que a gente possa se comunicar melhor com todo mundo. A gente tem certeza que comunicação é uma coisa importante demais para você deixar somente no discurso dos comunicadores. Todo mundo precisa se empoderar desse discurso. E o cordel é uma tentativa de fazer com que isso aconteça. Não sei se tu já pensasse, ligando a televisão, num dia desse qualquer, xingando a programação, sentada no seu sofá, numa preguiça do cão. Porque tudo é tão igual como as pessoas não são. É sempre o mesmo sotaque quem dá a informação. E se alguém fala o xente, pode ver que é gozação. Bom, por que a população tem direito a TVs comunitárias e a rádios comunitárias? A população, toda a população, todas as pessoas têm o direito de se comunicar. Televisão e rádio são ferramentas muito importantes de comunicação e não pode deixá-las somente na mão do empresário. O empresário não tem o objetivo de fazer com que todo mundo se comunique. O empresário, por melhor que ele seja, ele tem o objetivo de ter lucro. Então é preciso que haja rádios e TVs comunitárias para que as comunidades possam coletivamente distribuir o espaço dessas grades e possa externar todas as suas demandas, todos os seus problemas e também suas alegrias. Hoje em dia, se você mora numa comunidade, especialmente numa comunidade do interior, vamos dizer, do Nordeste, se você é uma pessoa negra, filha de agricultor que mora na zona rural e tem acesso à televisão, é muito mais fácil você saber que Gisele Binschen engravidou, teve filho, casou, separou, do que você saber se vai chover na tua cidade, do que você saber se vai ter festa no clube social ou você saber, através da televisão, que vai ter vacinação no posto de saúde. Então é fundamental que as comunidades se empoderem das ferramentas de comunicação e tenham espaço no espectro eletromagnético, que é aquela estradinha por onde andam as mensagens que são passadas por rádio e televisão, para que possam ser donas também desse discurso e para poder se informarem daquilo que realmente interessa. O que é que o Centro Luiz Freire está fazendo atualmente aqui na região do Recife, nessa área de democratização? O Centro Cultura Luiz Freire é uma ONG que está aí há 35 anos trabalhando com direitos humanos, em diversas linhas. A comunicação sempre foi uma das linhas prioritárias do Centro Luiz Freire. Então, recentemente, a gente tem intensificado a nossa luta pela comunicação de qualidade aqui no Estado e a gente tem participado, por exemplo, da luta que é da sociedade civil daqui de Pernambuco, capitaneada pelo Centro Luiz Freire, em parceria com o Fórum Pernambucano de Comunicação, por exemplo, para a gente criar uma empresa Pernambuco de Comunicação. A gente transformar a TV Pernambuco hoje, que está sucateada, que está esquecida, que é um órgão técnico dentro de uma secretaria que não tem verba, que não tem profissionais contratados para produzir, que não tem editais para produção independente. A gente quer transformar esta empresa, esta televisão, numa empresa que possa dar a toda a sociedade os direitos de comunicação. Então, o Centro Cultura Luiz Freire está presente dentro dessa discussão. Mais recentemente, a gente está finalizando um documento, que é um diagnóstico da comunicação em Pernambuco. A gente acredita que a gente precisa conhecer em detalhes aquele espaço, enfim, aquele direito que a gente quer incidir sobre. A gente precisa criar esses indicadores, nós não temos indicadores. Então, o que a gente está fazendo, a gente está mapeando, especialmente a mídia eletrônica, a rádio e TV no Estado inteiro, e a gente está descobrindo, por exemplo, que há uma concentração muito grande na capital, que no interior existem muitos políticos que são concessionários. A gente fez outro corte para discutir a qualidade. A gente percebe que a grade dedicada à programação local é muito pequena e de muito má qualidade. Então, a gente está percebendo que o financiamento público que vai para a mídia, das mídias privadas, é uma caixa que você não sabe como é que você descobre o que é que tem lá, ninguém sabe o que é que tem, não tem transparência. A gente está utilizando a pesquisa, a gente está tentando utilizar o nosso tempo, nesse último ano, para descobrir o diagnóstico da comunicação em Pernambuco e poder inserir sobre ela. A gente pretende, inclusive, que essa pesquisa, uma vez publicada, possa servir de inspiração para que outros Estados possam fazer parecido. Esse tem sido o nosso foco principal. A gente continua com o projeto Ombuds.pe, que é o site www.ombuds.pe.org.br, em que a gente discute não só conteúdo de mídia, mas também políticas de comunicação em Pernambuco. E estamos aí na luta pelo marco regulatório da comunicação, que não se dá somente no âmbito nacional. Existem muitas políticas locais que precisam ser adotadas. Nós precisamos criar conselho estadual. A gente precisa ter um fomento maior à produção independente. E o Centro Luiz Freire está aí na frente de todas essas lutas. O que é que vocês fizeram para baixar o nível de baixaria na mídia pernambucana? Esse é um problema grave também aqui na Paraíba. Rapaz, a gente está trabalhando. A baixaria na mídia, especialmente trazida pelos programas policialescos, que criminalizam a população pobre, que criminalizam a população negra, que fazem chacota da população homossexual, que é machista, que tira onda das mulheres. Esse é um problema histórico. Ele tem um foco muito grande, especialmente no Nordeste. A gente precisa trabalhar mais isso. A gente já está estudando melhor isso. A gente tem uma ação que foi feita pelo Ministério Público, a partir de uma representação de várias entidades, inclusive o Centro Cultural Luiz Freire, mas diversas outras entidades, que chamou esses programas para conversar e que está rolando. Agora, essa ação civil pública que foi feita pelo Ministério Público, contra especificamente a TV Jornal, que era quem tinha um programa chamado Bronca Pesada, agora eles mudaram até o nome do programa, mudaram o apresentador, mas continua na mesma linha, está parado, está na Justiça. A gente tem uma necessidade muito grande de mobilizar a sociedade para isso. Alguns programas de Pernambuco já aparecem no ranking da Baixaria, com a campanha ética na TV, aqueles 0800 619 619. Então a gente tem trazido a necessidade de a sociedade denunciar esses programas. Quer dizer, é uma luta permanente, é uma luta contínua. A gente sabe que a gente está ainda muito longe do nosso objetivo, mas a gente está caminhando. A gente sugere que todo mundo caminhe junto, porque, como eu disse, a gente está tudo no mesmo barco. Quem trabalha comunicação, seja em rádio comunitária, seja em TV comunitária, seja no grupo de jovens que está aprendendo audiovisual, seja na ONG, seja no clube de mulheres, está todo mundo no mesmo barco. E a maré, ela não está a nosso favor. Se a gente não rema, e se a gente não rema junto, a gente vai acabar indo para trás. Então a gente não pode parar de remar. Ok, obrigado. Com a colaboração de Cristiana Fernandes, da TV Pelourinho, né? Obrigado. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Beleza, então são duas horas mais dezoito minutos. Você ouviu aí, então, a entrevista que eu fiz, e mais a Luciana, com o Ivan Santos, lá do Centro Cultural Luiz Freire, falando sobre o processo de democratização no estado de Pernambuco, também uma sonora bastante interessante, aí para a discussão nossa aqui do programa Alô Comunidade. Olha, diversos representantes de vários setores dos movimentos sociais da Paraíba participam até amanhã no auditório 412 do CCHLA, aqui no Campo Zoom da UFPB, de um evento promovido pela Assembleia Popular e outros parceiros. Na manhã desse sábado, ocorre uma ampla análise de conjuntura local, nacional e mundial, tendo a facilitação dos professores Zé Neto, do Centro de Educação, e do companheiro Alder Júlio. Segundo Sávia Cássia, uma das organizadoras do evento, diz que o objetivo é fortalecer as lutas dos movimentos sociais a partir de uma leitura coletiva da realidade na construção de um projeto popular para o Brasil. Nas primeiras falas, foram destacadas, na manhã de hoje, questões como ambiente, economia solidária, direitos humanos, promoção da igualdade racial, direito das mulheres e LGBT, luta agrária, entre outros. Na parte da tarde, e também amanhã, continuando, deverá sair uma espécie de plano de lutas a ser encaminhado pelos movimentos sociais na Paraíba. E o Adeildo acabou de ligar, viu, Dalmo, dizendo que está chegando em 15 minutos. Mandar um abraço para os companheiros Fábio Mozart, Jacinto Moreno, e todo o pessoal lá do Ponto de Cultura, Cantiga de Ninar, em Itabaiana. Jacinto está por lá hoje, e Fábio, viu, Dalmo? Um alô também para Lucas Anderson Lucila, no Bairro dos Novaes, Ivan do Forró Pé de Serra, que ligou para mim e disse que é ouvinte do programa, e também para Nádia Santos, em Santa Rita. Beleza, agora são duas horas mais vinte e um minutos. Olha, tem um recado aqui também importante de um evento na área de cultura que vai ocorrer no próximo dia trinta e um de março. Bote aí na sua agenda, trinta e um de março, a partir das nove horas, no auditório da Reitoria, aqui também no Castelo Branco, aqui em João Pessoa. O seminário, uma das etapas dos seminários itinerantes de políticas culturais, promovido pela Secretaria de Cultura, aqui do Estado, aqui da Paraíba, né? Cultura pode dar o que falar, mas também pode ser um bom negócio, essencial para quem faz cultura e quem quer viver dela. A programação, a partir das nove horas, terá palestra sobre cultura e desenvolvimento sustentável, com Célio Turino, idealizador dos pontos de cultura. Às quatorze horas, o papel das novas tecnologias numa estratégia brasileira de economia criativa, palestra proferida por Pablo Hortelado, ou ele que é da USP. E às quinze horas, sistemas e arranjos produtivos e inovativos locais, com Paulo Cavalcante, filho da UFPB. O programa tem ainda, a partir das dezesseis horas, rodada de diálogo, arranjos criativos locais, com Marielle Ramirez, Lenissa Lença, Carol Tokuio, todas elas da ONG Fora do Eixo. As inscrições para o seminário são gratuitas e podem ser feitas pelo seguinte e-mail, anote aí, seculte, seculte, de cultura, ponto pb, arroba, gmail, ponto com. Eu vou repetir, seculte, com L, ponto pb, arroba, gmail, ponto com. E tem um telefone de contato também, para as pessoas interessadas em saber mais detalhes desse evento, é o 3218, 4167. Seminários Itinerantes de Políticas Culturais, já é aí a Secretaria de Cultura, movimentando aí, o setor cultural, aqui na Paraíba. E por falar nisso, Adriana, nós temos uma boa notícia, é que o companheiro Rodolfo, ele que é da direção da Abraço Paraíba, assumiu uma das cadeiras suplentes, ontem, no Conselho Estadual de Cultura, aqui do Estado da Paraíba. Então, a Abraço Paraíba tem um representante no Conselho de Cultura, companheiro Rodolfo, que vai representar aí, as rádios comunitárias, e o movimento de rádios, de comunicadores comunitários, lá dentro do Conselho Estadual de Cultura, estaremos acompanhando e municiando o companheiro Rodolfo, para fazer uma boa representação, lá dentro do Conselho, ele que vai revezar a titularidade, com o pessoal da API, Associação Paraibana de Imprensa. É isso aí, parabéns aí ao companheiro Rodolfo. E querendo mandar um alô pela internet, o nosso endereço é alôcomunidadepb.gmail.com Nosso blog, www.radiozumbijp.blogspot.com Ok, são duas horas mais vinte e quatro minutos. Delano, vamos dar uma pausa para a música, aproveitar que o Adeil está chegando, vamos tocar a música dele aí, no nosso Música Paraibana Popular, de qualidade, Adeil do Vieira. Quem inventou o samba não fui eu, não fui eu, Meu Deus, mais bem que podia ter sido, Seu samba é como um gemido, De quem sofre de tanta dor, E quem vive de grande amor, Num samba é quem faz a lei, Mas quem inventou o samba não sei, Não sei, Mais bem que podia ter sido eu, Quem inventou o samba não sei, Não sei, Mais bem que podia ter sido eu, A lua surgiu no céu, O amor me abandonou, Joguei minha tristeza na noite, O samba me acompanhou, Quando o sol espreguiçar, Já tenho um novo amor, Pra tirar brilho do nada, Do samba parece que sou, O seu mais digno inventor, 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 Quem inventou o samba não fui eu Não fui eu, meu Deus Mas bem que podia ter sido Se o samba é como um gemido De quem sofre de tanta dor E quem vive de grande amor Num samba é quem faz a lei Mas quem inventou o samba não sei Não sei mais bem que podia ter sido eu Quem inventou o samba não sei Não sei mais bem que podia ter sido eu Quem inventou o samba não sei Não sei mais bem que podia ter sido eu De novo mais perto do povo Ok, ok Agora são 14 horas mais 29 minutos Delane, nós estamos com a companheira Fabiana Veloso Que vai falar agora ao vivo Da Universidade Federal da Paraíba Que está vendo o seminário de movimentos sociais Ela que está fazendo a cobertura aqui para o Alô Comunidade Boa tarde Fabiana Boa tarde Dalmo, boa tarde aos ouvintes Do Alô Comunidade Estamos aqui no Encontro Estadual dos Movimentos Sociais E vamos falar agora Estou aqui com a Sábia Cássia Que é uma das organizadoras daqui do evento Através da Assembleia Popular Vou passar aqui para ela Eu queria saber, Sábia Eu queria saber qual o objetivo do evento E quais as bandeiras de luta Boa tarde Dalmo, boa tarde a todos os ouvintes O primeiro Encontro Estadual dos Movimentos Sociais Da Paraíba Ele tem como objetivo principal Discutir Exatamente reunir A diversidade de movimentos sociais e populares Que tem no Estado Para discutir bandeiras E um calendário de luta unitário Capaz de unificar diversas demandas Dos setores populares Dos setores da classe trabalhadora Dos setores populares Oprimidos e explorados Pelo sistema do capitalismo Então esse é um evento Uma tentativa De ir discutindo Aprofundando A perspectiva de construção De um projeto popular para o Brasil Ô Sábia Quais são os movimentos Que estão hoje à tarde aí com vocês? Olha Dalmo A gente já tem aqui mais ou menos Cerca de 30 entidades Os principais movimentos A gente pode destacar O movimento dos trabalhadores rurais sem terra O movimento dos atendidos por barragens O movimento LGBT O movimento de mulheres Movimento de juventudes Movimento de juventudes Vários movimentos de pastorais Movimentos levantes Enfim, tem uma diversidade grande de movimentos De vários segmentos aqui presente Sábia, como é que vocês vão fazer Para o Brasil Nós vamos ter um debate em cinco grupos Por eixos temáticos Que vai pouco que aglutinar A diversidade por eixos temáticos Que dão conta, por exemplo Das questões relacionadas ao meio ambiente Diversidade Que aí junta todas as organizações Movimentos do campo Movimentos que estão mais ligados Ao debate das políticas públicas Então vão estar em um outro eixo temático Um outro eixo temático vai ser Exatamente os desafios dos movimentos sociais Frente à conjuntura eleitoral desse ano Então como A partir desse debate A gente vai buscar aprofundar O objetivo é exatamente Como articular essas bandeiras Em um projeto comum Em um projeto de sociedade Que dê conta das diversas demandas Desses movimentos Então é a perspectiva de construção De um projeto popular para o Brasil Então mais do que Mais do que simplesmente juntar A diversidade de bandeiras Ou seja, não é uma coxa de retalhos De bandeiras de movimentos Mas como As diversas demandas Presentes hoje Nesse amplo conjunto de segmentos Pode se consolidar Se materializar Através de um projeto Para o Brasil De um projeto popular para o Brasil Ok, Sávia Você que também é jornalista Professora de comunicação Qual tem sido a discussão aí No evento E fora dele também Na tua organização Sobre a questão da democratização Da comunicação no país Então, Dalmo Essa discussão Do projeto Popular para o Brasil Uma discussão É uma articulação nacional Que vem desde 2002 E nacionalmente Então, esse é um dos eixos principais Do projeto popular para o Brasil Exatamente a democratização Da comunicação Através desse debate A gente vem, inclusive, construindo Alguns instrumentos Que a gente considera Importante Para a democratização Dos meios de comunicação A exemplo Do próprio jornal Brasil De fato Da editora Expressão popular Estadualmente A gente Acho que a gente Está um pouco Em falta Com essa articulação Acho que a gente Não conseguiu ainda Trazer para o nosso campo Trazer a contribuição Das organizações Mas em nível estadual Então, a gente Estadualmente A gente está precisando Fortalecer esse eixo Que é um dos eixos Prioritários Nacionais Para esse projeto Se a gente pegar A gente tem como Como Eixo De 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 compromissos Para o projeto Popular Um desses É a A democratização Dos meios de comunicação Agora Em nível estadual Por fato Por exemplo A gente não colocou Aqui como eixo Devido Não termos Não estarmos Na Na coordenação Do evento No processo De construção Do evento A gente Não Ter Não ter conseguido Trazer É Os companheiros Que estão mais Mais ligados Aos movimentos De democratização Da comunicação Ok Sábio Eu queria agradecer A participação Ao vivo Direto da universidade Você quer deixar Mais um recado Final Para os nossos Ouvintes Dizer Que Convidar Todas E a todos Que quiserem Que compreendem Que a sociedade Que a gente está vivendo É uma sociedade Pautada Por desigualdades Por injustiças Por exploração E opressão E que se sentem No interesse No dever De construir Uma outra sociedade Que busquem Se organizar Que busquemos todos Se organizar No rumo A construção De um projeto Popular Para o Brasil E a gente agradece Da alma Você E eu vos ouvir Beleza companheira Boa sorte Bom evento Até amanhã Nessa discussão Com os movimentos Sociais No auditório 412 Do CCA Galear Aqui no Castelo Branco Um evento importante Do encontro Estadual Dos movimentos Sociais Agora são 14 horas Mais 36 minutos Nós já estamos No estúdio Aqui também Vamos emendar Então Né Adriana Com os companheiros Adeildo Vieira Ivante Vaz Que já estão aqui Presentes Para a gente fazer Aquele bate-papo É isso aí Ouvinte do Alô Comunidade Aqui em nossos estúdios Os companheiros Vante Vaz Cantor e compositor E também Adeildo Vieira Que a gente já conhece De outras histórias E vai conversar Um pouquinho Com a gente Boa tarde Adeildo Vieira É sempre um prazer Estar aqui Nos estúdios Da Tabajara Que seja A M Que seja Fiemi A Tabajara É uma parceira Nossa Dos nossos trabalhos Né Vamos conversar O Adeildo É Eu queria que vocês falassem Um pouco Então dessa experiência Né De qual foi o período Que vocês estiveram Lá na África Eu não estou lembrado Nem qual foi o país Que a gente confunde muito Que a África Acha que a África É um país só Mas é uma monstruosidade De culturas Conta aí um pouco Dessa experiência É É o seguinte A gente É Daqui a pouco O Vanto vai falar Mais ou menos Ajeitar aqui É Daqui a pouco O Vanto vai contar Como é que essa experiência Começou Surgiu Né Mas assim A gente passou A gente passou É Quarenta e oito dias Numa viagem No Senegal Né A tribo étnus Juntamente A gente foi convidado Eu É Rudá Barreto Que é o meu filho Vitor Ramalho Né Juntamente com Componentes da tribo étnus Pra gente fazer uma experiência Junto com africanos lá Com o pessoal do Senegal Através de um companheiro Chamado Samuel Demoliense Que aliás É É um engenheiro Né Mas é um engenheiro Que tem a música no coração Ele é saxofonista também E organizou lá A Civante Com a tribo Aqui E ele lá Organizaram essa empreitada Que foi uma das experiências Mais importantes Da vida da gente A gente montou um show Né Que Era composto Pra tribo étnus A Deir do Vieira E Patrício Gomes Que é um outro francês Que mora No Senegal E que Junto com a Pice Orquestra Que é um grupo Com dez pessoas A gente juntou Todos esses trabalhos Fizemos um show só E fizemos Seis shows Percorrendo As alianças francesas Quanto shows? Seis ao todo Cinco dentro de um projeto Que percorreu Alianças francesas De várias cidades Do Senegal Inclusive Banju Que é a capital da Gâmbia Que é um país Que fica meio que dentro Assim do Fronteiriço Ele fica meio que dentro Assim do Do Senegal Né Acompanhando o Rio Gâmbia Então foi uma experiência Riquíssima Porque a gente A gente fez uma residência Artística De mais de quinze dias Morando No mesmo lugar Onde esses africanos Estavam Qual foi o período Adelgo? Foi de primeiro de janeiro A quinze de fevereiro Quer dizer Não foi apenas Para tocar Mas com a residência Artística Tem a vantagem De que você Além de viver artisticamente Você convive Com as pessoas Convive Conversando Dentro do possível Que eu não sei Falar o francês É a língua oficial Do país A língua administrativa Do país É o francês Mas assim A gente convivendo Comendo no mesmo prato Entendeu Viajando juntos E enfim Se relacionando E promovendo O relacionamento De culturas Que é aquela Que a gente leva Para lá E é que eles tem Para nos oferecer Que por sinal É uma cultura Extremamente rica Foi uma experiência Maravilhosa E a gente Vai estar Trabalhando Para que haja Desdobramento Dessa experiência Aqui no Brasil Aqui na Paraíba Rovante Como foi que nasceu O projeto A articulação Me parece que Tem a ver também Com o projeto De dança Que vocês fazem Conta um pouquinho Da gênese Dessa história E qual foi a troca Principal Que vocês conseguiram Fazer O que é que o Brasil Deixou lá E o que é que o Brasil Trouxe de lá para cá Nessa conversa Bom Na verdade Esse projeto Nasce de um sonho De muitos anos Da gente Desde antes De conhecer o Samuel De Molin Que integrou a tribo Em 2001 A gente já teve Componentes No nosso trabalho Africanos No início dos anos 90 Tivemos o pessoal Da Nigéria O Kingsley O Theodore O Benjamin E na sequência A gente foi conhecendo Mais artistas Do continente africano O que coincidiu É que a gente Samuel foi morar Na África Primeiro no Tchad E depois Foi residir no Senegal E a ideia Da gente Era amadurecer Um projeto De residência Onde a gente Conseguisse Integrar elementos Da nossa cultura Principalmente Levando o projeto Coletivo O ESC Que integra A música A dança Artes visuais E a gente Foi maturando isso Foi mais ou menos Uns três anos De escrita De tentativas Então dessa vez A gente conseguiu Convidei o Adeyudo Vieira Pelo simples fato De que ele tem Uma música Muito Ele tem uma sintonia Uma irmandade Com a África também Trabalho que tem tudo a ver E além de cantar conosco A gente foi lá Defender a música dele Então esse projeto Na verdade Ele vem nascendo Desde o início Dos anos 90 E se consagra Agora Com esse encontro Com o país Então O que tem a ver Em relação Ao que a gente leva E o que a gente traz A gente levou A expressividade Da cultura brasileira Integrada Com elementos contemporâneos Com a cultura Hip Hop também Levou o samba Levou o coco Levou a ciranda Cânticos De tradição indígena O boi O boi Exatamente O boi Cânticos De tradição indígena E lá Nós juntamos Como o Jadeu Já falou Com o grupo Eles tinham A composição deles Então a gente Fez a integração Musical com eles E lá também Tivemos a oportunidade De conhecer Um grupo Um samba Um grupo de samba Fundado por um argentino Então eu O Adeil E Vitor Ramalho Demos oficinas Para ele Demos oficinas Para eles De maracatu De coco De o que mais Que a gente fez Ciranda Então foi muito legal As pessoas de troca Além de troca Com a dança também Mas o mais importante Eu acho que A gente traz De lá É claro Nós somos artistas Então é sempre muito bom A gente fazer arte Em qualquer lugar que seja Mas o fato De você conviver Com aquelas pessoas A gente até Estava preocupado Antes de sair Daqui do Brasil Com relação A receptividade A sintonia Porque a gente Nunca tinha ido E não tinha conhecido Uma cultura tão Distinta quanto aquela Mas Na verdade Foi assim Foi muito Muito sintonia Tudo funcionou bem A gente Assim Pequeninos problemas Mas nenhum De esses pequenos problemas Foram maior do que O convívio Do que o que a gente aprendeu Então a gente deixou Essa experiência Tanto é que Nós estamos irmanados Estamos mantendo contato Para que esse projeto Ele não fique restrito A essa viagem só Que a gente possa Trazê-los aqui Ao Brasil Se der tudo certo Ainda esse ano Ou próximo E de uma forma A gente está discutindo Isso também De que de dois em dois anos A gente fique fazendo África E de dois em dois anos Aqui no Brasil Fique intercalando Essa vivência Beleza Agora são duas horas Mais quarenta e quatro minutos Eu queria também saber Como é que foi Quais foram os momentos Mais marcantes Dessa viagem Do ponto de vista Pessoal de vocês O que é que Marcou mesmo Assim De Desbravar Uma cultura Também tão rica Como é A africana E as questões geopolíticas As questões sociais Que vocês encontraram Do outro lado Do oceano Eu tenho até Uma observação Assim Alguns anos atrás Eu pensava muito Num festival Porque a Paraíba É o extremo oriental Então nós estamos Muito próximos Nós somos os mais próximos Da África Exatamente E aí seria essa coisa De a gente fazer um festival Aqui na ponta de cá E depois um outro festival Na ponta de lá Mas eu toquei Esse projeto Esse sonho Com algumas pessoas Mas eu estou vendo Que agora a coisa vai Tem condições Mas é um sonho também Da gente A gente até Viver conversando Sobre isso também Primeiro Essa foi um Primeiro contato Um contato difícil Até porque A gente não teve Muito apoio Aqui no Brasil Aliás quase nenhum Alguns sindicatos Apoiaram Mas a gente O apoio veio todo de lá Mas a ideia É justamente isso Que essa Essa ponte Já que são Tão próximos de lá E vice-versa E é estranho A gente perceber Que apesar dessa Proximidade toda A gente até A conexão que a gente fez Foi uma conexão Uma conexão maluca Que foi De Recife para São Paulo De São Paulo para Johannesburgo De Johannesburgo Para Dakar Então a gente Triplicou A viagem O trajeto É Então A África vive Assim Ela é um país Cheio de De Assim Contrastes Lá você percebe Por exemplo No Senegal No caso Da Cap Principalmente E Zinganchó A gente percebe Que existe Problemas sociais Ainda Permeando a questão Existem ainda As dinastias Ainda Que predominam Mas assim A gente percebe Também que o povo lá Ele é aguerrido Eles estão Querendo mudanças Porque o mundo Acho que o mundo Hoje está mais conectado Então eles percebem Que existem Formas de revolução Então Eles estão Realmente lutando Por mudanças Tem um presidente Que faz Não sei quanto tempo Mas acho que vai fazer Uns 16 anos Que está lá É isso No Senegal É Wadi Abila Wadi Então Eu não sei nem quem ganhou Agora Mas ele não podia Ser candidato E isso gerou Um problema político Assim muito grande No país Conflito É conflito Exatamente Porque o povo Não queria Que ele Quer dizer A maior parte Do povo Não queria ele Novamente Como presidente Então assim A gente percebe Tem muita pobreza Também A gente percebe Mas Apesar disso A gente Essa visão Geralmente Que generaliza Totalmente A África Com a cultura Pobre Toda uma miséria E violência Não é verdade A gente viu lá Que é um país Muito pacífico De uma receptividade Imensa As pessoas Têm O que ele chama Lá de Teranga Que é o sentimento De recepção Que ele tem Do povo Que vem de fora Então a gente Foi muito bem acolhido Eu queria muito mais Eu acho que o Adel Também deve ter sentido isso Eu queria mais Estar entendendo mais Até pedir a nossa opinião Com as algumas tensões Políticas que existem Na região de Zinganchó A gente não se mostrou Assim Preparado Para falar Só porque a gente Não convivia lá com eles A gente não sabe exatamente Qual era o problema Mas assim De qualquer forma Fica aquela coisa Do humano Presente na experiência O humanismo lá É muito forte E a gente também Carregado disso Só fez alimentar Mais ainda os sonhos Da gente Adeldo Fala mais alguma coisa Adeldo Você que também É jornalista Você percebeu também Os aspectos Da comunicação Como é que você viu Essa história lá E tem uma notícia Interessante O Brasil está Anunciando Um cabo De alta Performance Aí Pelo oceano De ligando Fortaleza A uma outra cidade Que eu não lembro Agora Mas esse projeto Foi anunciado Acho que ontem Eu estava ouvindo A voz do Brasil E vai sair um cabo Aí de dados E coisa e tal Inclusive para baratear A comunicação Entre a América Nessa parte da América E também A parte oriental Da África Pois bem O que você viu lá Em comunicação Adeldo Tomara que esses cabos Que a gente construiu Pontos por cima E cabos por baixo Mas o importante É que essas comunicações Aconteçam Porque vê bem A gente Você falando Da proximidade Da Paraíba Com a África O ponto mais oriental Dakar É o ponto mais ocidental Da África Pronto Então vai ser Dakar Fortaleza O cabo Poderia ser Paraíba Poderia que é mais próximo Seria um cabo mais curto Vamos dizer assim Exato Mas assim Para você ter ideia A falta de comunicação De culturas Vamos dizer assim Isso que o Ivan Te falou é um absurdo Se o voo saísse direto Por exemplo Recife Ou João Pessoa Para Dakar Seria 5, 6 horas De viagem A gente fez 22 horas De viagem Minha nossa senhora Entendeu O voo nem sai daqui Sai de Recife Para São Paulo Ou é Rio De lá para A África do Sul É uma triangulação Incrível Então a gente O nosso objetivo É construir pontes Construir pontes Estreitar também Estreitar caminhos Assim E as pontes A gente fez uma ponte Na verdade Que não é física É uma ponte De ideias Essa é a primeira ponte Que deve surgir É essa Ponte de ideias Ela que puxa as outras Puxa as outras E a partir daí A gente constrói Ponte aérea Ponte submarina Ponte de todo tipo Mas assim O aspecto de comunicação A gente vê Tem as emissoras de rádio Lá Que a gente já Deu algumas entrevistas Tem a televisão O aspecto É muito Do ponto de vista técnico É muito precário Entendeu Mas assim Existe esse processo De comunicação As emissoras São ligadas Muitas vezes A organizações Né A organizações Sociais Certo Mas assim A indústria cultural Ela é complicada Em todo canto Né Assim como sai A lapada na rachada Aqui Também sai coisas Lá Eu vi Eu vi versões De músicas americanas Eu vi No raio Até gravei Assim no meu celular Na versão de músicas americanas Cantadas também Em ritmos africanos Isso acontece É um fenômeno Na indústria cultural Acontece em todo canto Agora O importante na África É o processo De resistência Enquanto existe A língua administrativa Da África Do Senegal Que é o francês Eles tem o dialeto deles Que é o Olof E eles se comunicam Entre si Em Olof E as emissoras de rádio Tem emissoras Que o programa inteiro Ele é falado Na língua Na língua De resistência Que eu chamo Que são os dialetos locais Entendeu? As nativas As línguas nativas Isso é impressionante O processo de resistência Que os africanos têm Por isso que eu costumo dizer Que a África É o continente Que mais tem vocação Para ser feliz No planeta Entretanto Historicamente É o mais Aviltado Politicamente Pelo mundo Desde a questão Dos escravos Que foram Extraídos de lá Raptados Do seu país Para servir De mão de obra Pelo mundo Até hoje Quando a gente sabe Que aqueles conflitos Todos ali Muitas vezes São conflitos Que são patrocinados Por grandes países Plantados Plantados lá Para poder Esses grandes países Para obter Seus lucros No petróleo Nas minerações E coisas que o valham O Senegal Tem 48% De desemprego Então Essa realidade Gera todo um processo De resistência cultural Econômica A informalidade Do país É extrema Metade da população Parada Parada Quer dizer Quando eles estão parados Eles buscam Seus meios de vida Através de Mercado informal De venda E troca O sistema de transporte público É extremamente precário Então prevalece Os táxis Prevalecem os táxis Os táxis Extremamente Pobres Destruídos A gente pegou táxis 80% dos táxis Que a gente pegou Tinha O parabrisa quebrado Para você ter ideia Entendeu Mas estão lá Você negocia O preço da viagem Na porta do táxi O processo de negociação Lá é muito forte O cara oferece Um objeto Por 50 mil Você bota 5 E leva pro 6 Exato Agora existem Bairros Riquíssimos No meio de tudo isso Entendeu Carros luxuosos No meio de tudo isso Então a luta É grande E a gente imagina Que nos outros países Também seja dessa forma Ok Vocês trouxeram Tem um som aí Que vocês trouxeram Vamos tocar É isso ou não? Não A gente tá com um trabalho Nosso aqui O meu disco Que eu trouxe pra cá Qual é a música dela? Vamos tocar É a número 6 Desde o disco Abraços Que é uma música Do meu filho Rudá Barreto Que eu toco É uma música Inspiração africana Antes disso Tu tem um recado Não é Adriana? Você que quer ligar pra cá E conversar Perguntar alguma coisa Pra o Adeilda A respeito do mais recente trabalho Ou pra o Pra o Vantivais Liga pra cá Pelo telefone 3218-3218-79-28 Vamos ouvir agora Adeildo? É Canção chamada Com o pé direito Com o pé direito Solta o demano Quando nasci Meus primeiros chinelos O chão Que batiam teimosos Os meus pés Mas nunca os deixou Cravar não Foi quando vi Que então eu era De nenhum chão E o chão é só pra quando cair Eu me avorar com as próprias mãos Fui-me embora de vez em vez Mando cartas de mês em mês Só não me remeta por favor Não me interesse não Que eu não vivo nessa de Plantar os meus pés Encanto algum Fui-me embora de vez em vez Mando cartas de mês em mês Só não me remeta por favor Não me interesse não Que eu não vivo nessa de Plantar os meus pés Encanto algum Eu dobrei a esquina do tempo Que é a avenida Vê Tudo em ruínas Vê Ai, ai Minha lembrança Se foi Foi-se na linha Do ontem Hoje Nem olho pra trás Beleza Agora são 2 horas 55 minutos Você está ouvindo o programa Alô Comunidade Eu quero mandar um abraço Pra Carol É Do Bairro dos Novaes Adeildo A Carol ligou pedindo Pra ouvir a Morério Mas aí a gente vai tocar Numa outra oportunidade De qualquer forma Deixar um abraço pra Carol Que tá sintonizada no programa E tá ouvindo também Músicas novas aí Do Adeildo É A gente então vai agora Continuar com o papo Você tava explicando O nome do projeto Né Adeildo E É E quais são as perspectivas Aí Pra o desdobramento Dessa parceria Alô Primeiro eu quero mandar um abraço Pra Carol Né E dizer que ela pode baixar Os dois discos de graça No Adeildo Vieira .com.br É um recatidão Pras pessoas aí Que estão atrás Do nosso trabalho É Você perguntava É O nome Você falou do Birimbau E da árvore Típica Na verdade Esse projeto Foi batizado De Berimbau Bab Que a gente uniu O Berimbau Brasileiro Que é um instrumento Também emblemático Do Brasil Quando a gente fala No Brasil Tem três coisas Que eles falam lá Quando falam Seu brasileiro Ô Cacá Roberto Carlos O futebol É muito Muito forte Forte lá O Berimbau É O Berimbau É um emblemático Assim como o samba E Incrível que eu achei Foi o carinho Que os africanos Têm por Lula Falam com carinho Imenso Então Esse projeto Ganhou esse nome E a gente Tem Tá trabalhando já Pra fazer Que a versão Número dois Do projeto Seja aqui no Brasil Como o Vant falou Possivelmente agora Em dezembro Ou quem sabe No começo do próximo ano Mas assim A gente quer muito Que essas pontes Elas fiquem fortalecidas Pra Pra que o trajeto De lá pra cá Ele seja Mais forte Mais fortalecido Vant E a tua perspectiva Em relação ao projeto Olha Eu acho que A Deu já colocou bem É Com certeza É Trazer isso pra cá Né Pra gente Que possa fortalecer Esse convívio Aqui no Brasil E Ficar essa dobradinha Brasil-África Brasil-África E Quissá Como você mesmo Já sonhou Dalmo A gente fazer A longo prazo Um festival Tanto lá Quanto cá Olha Essa é a música Do Guilherme Semedo Da tribo Etnos Então Com certeza Acreditamos Por isso que a gente Tá nessa mesmo Acreditamos que Esse projeto Vai lograr êxito A gente tá trabalhando Nessa perspectiva Tá organizando Tudo que a gente já fez Tornando documentos Pra que a gente possa Viabilizar esse projeto Então Acho que Ou dezembro Ou ano que vem 2013 O projeto Benibol Bás Será aqui no Brasil Beleza 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 Nós estamos Conversando com Adeildo Vieira Ivante Vaz Eles que estiveram Recentemente Na região do Senegal Na África Fazendo esse projeto Intercâmbio De troca Cultural Musical E outras trocas Aí Com esses dois Países Dois continentes Irmãos Que tem uma herança Cultural Uma troca cultural Já antiga E muito forte Quero agradecer A presença De vocês dois Dizer que o programa Apesar de ser curto Apenas uma hora Mas está aberto Aqui todo sábado A partir das duas horas A gente está discutindo Cultura E todos esses Lanços aí Que nos interessam E interessam Também as nossas comunidades Já que esse é um programa Voltado Pra também Pra cultura comunitária Vamos dizer assim E então Agradecer a presença Dos dois O microfone está aberto Para as considerações Agradeço Agradecemos O convite Estou feliz Saber que vocês estão Tocando aí A Pili Que foi a música Que ia ter o releu Do José Carlos de Schultz Junto com Guilherme Semedo Então espero voltar aí Para falar mais Sobre esse projeto E outros projetos Ligados ao Coletivo Tribu Etnos Adeus Agradecer Ao convite Dalmo Adriana Esse programa É extremamente importante Para que a gente Conheça As lutas Das comunidades Para que a gente Fortaleça As organizações Que lutam Por uma sociedade melhor Por um mundo mais interessante O que a gente fez Nessa viagem Foi isso também Tentar encontrar caminhos Para a gente ficar Mais amigo do mundo Agradecer bastante E dizer que a gente Está aqui Para o desdobramento Dessas histórias A gente se encontra Muitas vezes Aqui no programa Tá bom Um beijão a vocês E aos ouvintes A gente que agradece Adeildo Voltem mais vezes Você, Uvanti O espaço é de vocês Obrigada mesmo E obrigada a você Que ligou para cá Pedindo música Mas não deu tempo No próximo A gente toca Né Dalmo Com certeza Agradecer ao apoio De Jacinto Moreno Marcos Veloso Produção de Fabiana Veloso E Fábio Mozart Técnica de som Arnaud Delano Um cheiro para a Joana Que está aqui com a gente Ainda E até sábado que vem Para você ouvinte Especial do programa Alô Comunidade Cheirinho Bracinho Pedradinho E até sábado Tem dois recados rápidos Delano Só para a gente encerrar É que vai ter O Fórum de Pontos de Cultura Na região da Borborema Marcado para o próximo Dia 28 Né Com a discussão aí Sobre os pontos de cultura Eu acho que vai ser Em Lagoa Seca Os interessados Devem procurar então Hipólito Lucena Do Ponto de Cultura Ipuarana De Lagoa Seca Que está articulando Essa discussão Dos pontos de cultura Da região Da Borborema E também dizer que Prossegue hoje O Congresso Extraordinário Do Sintef-PB Né O Sindicato dos Trabalhadores Federais da Educação Básica Profissional e Tecnológica Antiga Escola Técnica Que está realizando O seu Congresso Extraordinário Aberto ontem à noite Às 19h40 Ali No auditório Do Sintef Do IFPB Em Jaguaribe E o Congresso Continua hoje Com a tirada De propostas E de delegados Para um Congresso Nacional Dessa categoria Agradecer a sua audiência Dizer que a gente volta No próximo sábado Aqui no Alô Comunidade Com o nosso amigo Fábio Mozava Retornando Na sua Nesse revezamento Que a gente tem feito Aqui no Alô Comunidade Uma boa tarde Para todos e para todas Até sábado Se Deus quiser E os orixás Nos ajudar Abilão 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 Abilão